Samba, raiô, opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado e o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tudo Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tudo Ooooooooh